O Tribunal de Justiça de Mato Grosso promoveu um workshop sobre comunicação não violenta. O objetivo é ajudar servidores a melhorar a forma como se comunicam e as relações no trabalho. Reportagem de Laura Meirelles. Um ambiente de trabalho saudável, harmonioso, produtivo e com respeito depende de todos. Por isso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso investiu na capacitação dos servidores e ofertou um curso de comunicação não violenta e enfrentamento ao assédio moral. Foram dois dias de palestras e dinâmicas ministradas pela especialista Mariana Viana. A comunicação não violenta foi criada por um psicólogo norte-americano chamado Marshall Rosenberg, nos anos 60. E ela é uma proposta, um convite para a gente mudar a forma de se relacionar com as pessoas. E para isso, como que a gente faz? A gente se comunica, fala de uma forma mais honesta, com mais empatia, com mais tranquilidade e também aprende a ouvir as pessoas de uma forma mais empática. A resolução de conflitos e a construção de ambientes seguros emocionalmente para os servidores e servidoras foram abordados durante o curso. Os reflexos de um ambiente saudável também aparecem no atendimento à sociedade e na vida pessoal. Eu vi o quanto é pertinente para a nossa atividade no dia a dia, quanto profissional e também quanto parte de uma sociedade. E aí a gente percebe que vai ao encontro do projeto do tribunal fazer a nossa qualificação para atender o jurisdicionado naquilo que ele deseja encontrar do Poder Judiciário Estadual. No nosso cotidiano, tanta coisa, então assim, o mínimo que você aprende, que você leva para você é muito.